Vamos lá, para quem não conhece você ainda, fala para nós de onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos. Então, Paulo, eu era de Palmas, no Tocantins, eu era professora, sou formada em Letras pela Universidade Federal do Tocantins e na própria faculdade, estudando inglês, mas nasceu esse amor, essa vontade de ir para fora. Nunca pensei realmente em morar, mas sempre tive a vontade de ir para algum país de língua inglesa. E eu e meu amigo conversávamos muito sobre isso, sobre essa possibilidade. Até que um primo dele, que já morava aqui há mais de 20 anos, apareceu, então nos trouxe esse sonho para mais próximo, nos ajudou com o preenchimento de vista e etc. e, como eu falei, eu era professora, estava de férias e a gente aplicou para o visto de turista e, então, viemos para cá. Até então, tudo bem, mas qual era o plano? Você veio para tudo e falou assim, bom, eu vou primeiro ver como que é esse negócio ou você falou, não, vou para as cabeças, vamos me aventurar agora? Então, até então, a nossa primeira vinda foi direto para Orlando, claro, né? Mas eu já vim com a bagagem e pensei, eu vou, se eu gostar, eu fico. Ah, você já veio assim, se Estados Unidos for tudo isso que o povo fala, ali eu fico, me viro... Exatamente. E a escola que você estava de férias? Ah, então, a escola, eu trabalhava na época de contrato, ou seja, eu trabalhava o ano todo, em dezembro, o contrato acabou, eu teria que renovar o novo, ou seja, eu não teria obrigação nenhuma, não teria nenhum vínculo no Brasil, se caso eu não voltasse mais. Entendi. E foi em que ano que você veio para cá? A primeira vez que eu vim, que eu não fiquei definitivamente, eu vim em janeiro de 2013 e eu retornei para o Brasil. Ah, então pera, menina, já está contando... Mas calma, eu falei para você, o povo fica nervoso antes, depois quer contar as coisas antes de eu perguntar. Você veio, qual que era a ideia? Vocês vieram para Orlando, tinha esse tio do teu amigo aí, o amigo do teu amigo, sei lá o que que é. É o primo do meu amigo divino. Ele falou, vem para cá que eu vou dar uma força para vocês. Na verdade, ele estava no Brasil, a passeio, e ele falou, vocês vão comigo. Ah, vieram vocês três de boa. Não, não viemos, porque o visto do meu amigo, que era o que mais tinha condição, não foi aprovado, e foi aprovado o meu visto, da minha irmã e de outra amiga. Só que quem decidiu vir, quem poderia vir no momento, seria eu e minha irmã. Ah, você veio com a tua irmã, você nem sabia disso não. Aí vocês vieram para ficar na casa deste amigo do amigo, do primo do amigo. Na verdade, nós viemos para ficar num resort em Orlando. Para passear, então, de verdade. Para passear de verdade. Mas se gostasse, ia ficar. Se gostasse, ia ficar. E aí, o que aconteceu? Gostou? Gostei. E tinha um amigo em Boca Raton, que ele falou, venha para cá. E eu conversei com a pessoa, e talvez tenha um trabalho. E aí, se você gostar, você fica. Então, você veio aqui em Orlando, com certeza foi algum parque temático, fez um pouquinho de férias. Dez dias. Dez dias, ficou só curtindo e gastando. Só curtindo e gastando. Aí, esse teu amigo em Boca Raton falou, vem para cá, Denise, porque eu consigo arrumar um trampinho para você. Exatamente. Então, em Orlando, você não trabalhou? Não. Me fala, foi para Boca Raton. E esse amigo, de onde você arrumou esse amigo aí? Ah, online. Online também. Essa menina é aventureira, deu para perceber. Sim. Não, e você sabe que eu vim para cá também, talvez você não saiba ainda, mas eu vim para cá que eu conheci uma pessoa online também. Fiz uma amizade com uma pessoa online. Não sabia. É? Então. Então, tá. Daí você foi, e esse cara era um homem? Era um rapaz? Sim, sim. Era um homem. Aí... Morava com a filha, e eu vi, eu e minha irmã ficamos por alguns dias. Ele falou, não, eu te hospedo por alguns dias, eu te ajudo a arrumar um quarto. E você vai para o... e fica. Tá, e você ficou por quanto tempo? Ah, eu fiquei... eu voltei para o Brasil pouco antes de vencer o visto, seria cinco meses e alguma coisa. Trabalhei no restaurante, né? E fiquei por cinco meses. E por que você voltou para o Brasil, se a América é tão boa? Porque eu deixei meus filhotes no Brasil, e eu fui na intenção de tirar o visto deles. Mas... Ai, calma, menina. Eu estou vendo que não conseguiram vir suas crianças. Então tá, você veio e falou, putz, os Estados Unidos realmente é isso. Trabalhei de faxina, trabalhei no restaurante. Cara, é ruim, mas é bom. O trabalho não é os melhores, mas dá para fazer um dinheirinho. É um país bacana. Vou lá buscar meus filhos. É, até então eu só tinha trabalhado no restaurante ainda, né? E eu voltei na intenção realmente de tirar o visto deles para vê-los. E tua irmã? Minha irmã nunca veio para ficar. Minha irmã tem sete anos que ela vem todo ano, às vezes vem duas vezes por ano, mas ela nunca veio para ficar. Mas ela ficou sete meses com você ou não? Não. Ou uns quatro meses, cinco meses? Ela ficou por um mês, ela ficou por volta de um mês, foi visitar uma prima que a gente tem em Norte Carolina e voltou para o Brasil. Bom, voltou. É legal, não? Galera, isso é muito interessantíssimo, porque ela voltou para o Brasil depois de cinco meses, que é uma longa estadia para turista. Não é qualquer turista que pode turistar por todo esse tempo, não. Ela voltou para o Brasil. Me fala, foi tirar o visto dos teus filhos? E aí? Não, deu certo, como... É tipo, muito óbvio, não é? A mãe vai para os Estados Unidos, fica seis meses e volta e quer o visto dos filhos. Significa o quê? Ué, porque eu fui para a América, adorei, quero mostrar para os meus filhos. É, tipo, não cola. Não cola muito e não colou, realmente. Eles perguntaram para você quanto tempo você ficou? Ah, não precisa nem falar, né, Paulo? É. Eles sabem da nossa vida. Então, eu tive que entrar para a entrevista, porque meu filho ainda era menor. Eu tive que entrar como representante dele. E acabou que era um grupo muito grande para tirar o visto, todo mundo junto. Tinha tirado a minha mãe. Minha mãe também nunca viria para morar. Minha mãe tem um bom trabalho e tudo. Uns amigos também não viriam para morar. Só que as perguntas foram focadas em mim. Me fala, você lembra das perguntas? Que é interessante. Eu lembro, eu lembro exatamente, eu lembro que eles me perguntaram se eu... Eu não tinha maldade nenhuma, eu não pesquisei muito. Ele me perguntou se eu estudei. Eu falei que sim, que tinha estudado, que eu tinha ido para uma escola de idiomas, né? E ele falou que eu estava como turista, que eu não deveria ter usado o meu visto para estudar. E ele me fez muita pergunta, inclusive quanto tempo eu fiquei. E não perguntava mais nada para ninguém. Para ele não interessava. E ele perguntou para mim se eu tinha meu passaporte. Eu falei que não. Ele falou, por que você não tem o seu passaporte? Eu falei, porque eu não estou tirando o visto. Ele ia cancelar, hein? Ele ia cancelar. Ele ia pegar a página, ó. Ele ia cancelar meu visto, com certeza. E ele negou de todo mundo, né? E eu falei, mas de todo mundo, da minha mãe, do meu amigo, de todo mundo. Ele falou de todo mundo. Quando é grupo, a gente nega de todo mundo. Depois eu fiquei sabendo que era mentira. Que realmente tem grupos que vão, eles dão para um, dois, às vezes nega de alguns. Mas não consegui, tentei outras vezes também, não consegui mesmo. Porque a minha família, filho, filha, não tem uma boa condição no Brasil. Não tem uma estabilidade, não tem um emprego, um concurso público, alguma coisa. E a gente sabe que... Não tem aqueles vínculos que eles pedem, né? Que eles gostariam. Não, não tinham. Então, assim, foi negado, né? E eu ainda fiquei bastante tempo, porque eu fiquei com medo de vir. E não poder entrar. E eu fiquei três meses no Brasil. Não. Estão perguntando se a gente está ao vivo. A gente está ao vivo, galera. De ao vivasso aqui. Tá, e medo... Ah, eu esperei muito tempo. Três meses é tempo, Denise? Três meses não é nada. Não, pessoal. Eu não acho que três meses é muito tempo. Eu acho que realmente, se você ficou aqui cinco meses e vai para o Brasil, passa três meses, ainda existe uma chance muito grande de você não entrar. Então tá, e aí eu quero saber. Passaram três meses. Você falou, agora eu vou. Vou voltar. Agora eu vou. Foi em outubro. Ainda lembro até hoje. Dia das crianças. E eu decidi vir. E minha irmã falou, vou com você novamente. Tua irmã também é doidinha, né? Só que ela sempre veio para passear, né? Então aí a gente veio. E como igual a primeira vez, ninguém nunca perguntou a gente nada na entrada. Só simplesmente seja bem-vindo e pronto. Porque com certeza você falou, ai, aquele cônsul deve ter me encontrado e fez algum tipo de anotação, alguma recomendação ali, né? Fazerem perguntas. Eu vim nervosa. E vocês vieram para Orlando de novo? Não. Aí dessa vez nós viemos direto para Miami. Bom, até então tudo bem. Fui para Miami, tua irmã ficou mais um tempinho e voltou. Aí minha irmã ficou mais tempo. Ela chegou até mesmo a fazer uma extensão. Mentira! Ela passou dos seis meses aqui? Aham. E fez uma extensão de visto? E fez uma extensão de visto. Turista? Caramba!